Na sequência aqui as escalações pra você, como chegam as formações de Sérgio Lacerda e também do Tiago Gordo. Aí o Ângelo vem no gol com a número 1, o fixo Cabreúva 10, Caio Barros 21, Tom com a 23, são os alas e o Caio Júnior o pivô com a 99. Assim o Campo Mourão, segunda melhor campanha no grupo C, atrás apenas do Foz Cataratas, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, precisa obrigatoriamente da vitória no tempo normal. Do outro lado o Atlântico, do técnico Tiago, que tem o xará dele no gol, o Tiago experientíssimo, o Alan com a número 20 é o fixo, o Serginho e o Suelton são os alas e a gente tá vendo aqui o Jé mais à frente com a número 9, mas acho que teve uma mudança ali de última hora no Atlântico e o Rick foi quem se posicionou aqui pro hino nacional. O pessoal lançou o Jé pra imprensa, pras escalações da liga, mas o Rick é quem deve começar aqui no Atlântico. Pra iniciar a partida de hoje lá em Campo Mourão, Vini. E o clima da arena é o melhor possível, começa o jogo, mexe na bola o Atlântico, vamos juntos para o último confronto entre Campo Mourão e Atlântico, nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. A Bruva vem pro escanteio perto da galera, soltando na meia o chute de primeira do Caio Júnior, boa defesa do Tiago, boa defesa do Tiago. O goleiro linha, quando tava perdendo o jogo, colocava todo mundo pra frente da bola e pegava o jogador mais habilidoso. Olha o Caio! Tiago voando no canto esquerdo pra fazer a defesa, batendo de longe o pivô do Campo Mourão. Só complementando, quando não tinha o goleiro linha como opção, a gente colocava o jogador mais habilidoso e falava assim, vamos fazer um 3. Aí colocava todo mundo lá pra frente, pra driblar e fazer uma vantagem no mérito. Passe agora no escanteio, saiu por baixo, Caio bateu de novo, ficou no Suelton. Uma pancada forte aqui o número 8, o Tomás. Bola à frente, vem o chute do Selva aqui em cima do Tiago. Zazás coloca bem perto da bola pra evitar o bate mesmo assim, a bola vem direta na diagonal. Descanteio pro Atlântico. Lucas na bola, tem o desvio! Gol! Vini! É do Atlântico! A bola parada vai fazendo a diferença pro time de Erestim. Lucas na bola! Vini! Deixa o corpo e toca nela! Me parece que meio que de joelho! E vai pra dentro do gol! O Atlântico desbloqueia a defesa do Campo Mourão. Ó, na paralela eu fico nessa função aqui, se ele for pro diagonal e tal. Olha só, o Caio soltando pro Tom! Gol! Tom! É do Campo Mourão! É um gol que tira a frustração de um time que tava perdendo em casa! E a galera vai lá, abraça o Tom! Ele vai pra arquibancada! E empata o jogo! Atleta de muita velocidade, muito rápido o Tom explorou. O buraco do lado esquerdo na defesa do Atlântico. E que precisão no momento do passe do Caio, né? No momento exato! Quando o Tom já havia ganhado na corrida do Antoniazzi! Chute em diagonal! O Campo Mourão desbloqueia a defesa do Atlântico! Perdeu do Cabreúva! O Campo tem espaço na quadra! Caio Júnior! Pate! O Thiago faz uma linda defesa! Tá caído o goleiro depois de salvar o Galo de Erestim! Uma bola perdida pelo Jé, ainda na quadra de defesa do Atlântico. Ocasiona nisso aí! Olha só! Cabreúva vai com a bola, ameaça o bate, solta no Caio Júnior! Vai levar lá pro lado esquerdo da quadra, já passando do Lucas, ele bate! O Thiago pega de novo! Encolha um pouco mais na marcação! Lá vem a pancada do Caio de longe! Quase teve um desvio suficiente do Caio Barros, de Caio pra Caio! No tempo normal, para forçar a prorrogação! Apita o árbitro final da etapa inicial em Campo Mourão! Tom marcou para o Carreiro Tricolor, Campo Mourão 1! Vini marcou para o Atlântico, Galo de Erestim também 1! Sempre tá aí pedindo camisas, né? A oportunidade de ganhar todas as camisas de uma vez! Só procurar lá no Instagram do Moaramba Futsal! Começa o segundo tempo! É hora da decisão! É agora ou na prorrogação? O Júnior perdeu um pouquinho na velocidade da jogada, mas gira bem! E bate pra fora com o Rick! Olha a bola aqui, vindo com o Caio Barros! E bate e pega o Thiago! O Alan chegou atrasado aqui no carrinho! Escanteio para o Carreiro Tricolor! E a gente lembrar aqui também, né? Que a equipe do Campo Mourão tem uma falta! Vai lá pra cobrança! Escanteio! Cabreú! O Caio Júnior chega pra dividida com o Alan! O Alan tá sentindo! O Caio pediu um escanteio! O Alan foi muito rápido pra chegar na bola porque tava claríssimo o gol aqui pro Caio Júnior! E o Alan mete a perna esquerda aqui na bola, atrapalhando os minutos desse experientíssimo jogador campeão pela seleção em quadra! Que drible do Caio! Uma caneta linda do pivô! Ele já deu uma assistência pro Tom! É a referência do time no ataque e foi capaz de protagonizar isso! Saindo aqui no meio das pernas do Suelto! Serginho obrigando o Ângelo a fazer grande defesa! Caindo no canto esquerdo numa bola rasteira complicada! O Ângelo que foi contratado pro lugar do Ramon! Que rompeu o ligamento do joelho e tá fora dessa temporada! Bela defesa do Ângelo, né? E bom chute do Serginho! Um só na barreira! Antoniazzi tem aqui a marcação do Caio Barros! Se livra o Antoniazzi, se aproxima da bola! Cavadinha chega aqui de primeira! O Grilo e o Ângelo! Linda defesa com o pé direito! Todo mundo esperando uma bola curta aqui pela movimentação do Antoniazzi! Saiu jogando errado lá o Alan! A bola chega pro Zaza, ele busca o lado direito! Bate! Perto demais do gol do Thiago! O Thiago tá dizendo que não teve desvio! O Zaza tá querendo escanteio! Mas veja como uma diagonal errada, uma bola lá! Uma bola invertida, atravessando a quadra! Complica o jogo pro Galo de Erestim! Paulinho! É, foi uma finalização do Alan, né? O Alan acabou pegando de bico na bola! E a bola, em vez de ir pro gol, acabou voltando pra trás! E acabou pegando o Zaza, né? De mano com o Serginho! Aí é aquilo que a gente fala, né? Que o Zaza já fez algumas vezes, né? Um contra um na quadra! Chegando legal essa bola pro Tom! E aí vem a cobrança rápida! Goooooooool! Goooooooool! Grilo! É do Galo de Erestim! O campo Mourão foi para o goleiro Linha E na terceira tentativa de passe para o Tom Um domínio errado do goleiro Linha E o lateral cobrado rápido Não deu o tempo do Ângelo chegar Cabreúva Caio Júnior Inverte o lado, Caio Barro Solta no Cabreúva, de primeira Teve o chute em cima do ala Ele bate de longe GOOOOOOOL Alan É mais um para o Galo de Erestim Maria Júlia O recado mandado pelo autor do terceiro gol Alan Conseguiu bloquear o chute do Cabreúva E só bateu direto, ela reta Ali ele não perde O Galo de Erestim está praticamente classificado As quartas de final da Liga Nacional de Futsal